O que é o Acetato? E essa peça é de 2003? Eu escrevi em 2000 e montamos em 2003. Como que funciona isso desde o papel em branco, Juca, até você levantar uma peça e colocar ela em cartaz? Porque eu imagino que é muito mais difícil do que você escrever um livro, porque você precisa criar todo mundo, criar o cenário, quem que vai trabalhar os profissionais com você. Como que funciona? Não, realmente é um problema. A montagem de um espetáculo é um problema. O primeiro problema começa quando você começa a pensar na peça que você vai escrever. Certo. Porque você tem que pensar na peça que você vai escrever e à medida que você vai avançando, você tem que criar na sua imagem, na sua frente, primeiro as personagens, todas elas, que têm que ser construídas de uma forma muito, muito eficiente. Os personagens vêm antes da história ou é junto? Não, junto. Vêm junto? Eles vêm junto. Acaba sempre havendo uma confusão entre a história e as personagens. À medida que se desenvolve a história, as personagens vão avançando. E, de repente, elas se chocam com um muro, com uma outra impossibilidade de avançar. Tomam vida e você perde o controle. Tomam vida e aí você vai criando os adversários delas, aqueles que vão contracenar com elas. E assim vai até você chegar a um primeiro tratamento. E escrever para teatro? Eu nunca escrevi para teatro. Eu já escrevi para cinema, para televisão. Deve ser bem diferente o formato, porque não tem corte de câmera, não tem possibilidade de... Não tem muito cenário que você pode inventar. Como que funciona isso? Você cria já pensando que você vai estar numa caixa e a possibilidade de cenários não pode... Não, eu acho que a primeira coisa que vem na sua cabeça é a história. Começo, meio e fim? O começo... Não. Não. O início. Ah, é? Você vem com a história. A história, por exemplo, história de um caipira de 80 e tantos anos, que vive numa fazenda com as dificuldades normais. E como que esse homem vai existir nessa fazenda? Aí você começa a elaborar... Veio a partir de uma pergunta, de um questionamento. Exato. Aí você começa a elaborar o enredo. Entendi. A história. E a história vai dependendo de como as personagens vão se encontrando, vão contracenando umas com as outras, a lógica, a linguagem, como que elas falam, como que elas se vestem, sobretudo como que elas entram em contato, por exemplo, o afeto, o amor, a paixão, o namoro, a traição. E aí isso vai se desenvolver de uma maneira alucinante. Quando você chega a um certo momento, você perdeu completamente... Você está escrevendo e os personagens estão falando sozinhos já. Você perde o controle, né? Você perde o controle e elas começam a existir. Elas começam a existir e à medida que elas avançam, elas vão surpreendendo você. Que maravilha. Porque, de repente, elas tomam atitudes que você jamais tinha imaginado que fosse por ali. Você queria que a história fosse por um lado e a personagem falasse não. Inicialmente, ela foi escrita para ir. E, de repente, não. De repente, a ação daquela personagem, a paixão daquela personagem, a maneira dela pensar, de existir, se choca completamente com aquele modelo, com aquele tipo que você havia concebido. Entendi. Aí você tem que começar a quebrar. O que acontece, fundamentalmente, é que essas personagens, elas começam a agir realmente e criar uma história. E essa história começa a tomar conta de você. E você não controla mais. Ela vem vindo. Ela vem vindo e você vai tentando acompanhar. E o que acontece também, que é uma coisa muito curiosa, é que quando você começa a escrever uma peça de teatro, toda a sua vida caminha para essa peça de teatro. Como assim? Toda a sua bagagem, sua história... Tudo, tudo. Tudo que acontece está... Os contatos que você tem, as conversas... A minha mulher azul, ela tem uma... Ela fala assim, meu Deus, quando começa a peça, ela sabe que vem um novo mundo, um novo momento. E aí começa... As coisas acontecerem. Acontecerem. Que maravilha. Mas é complexo. Tchau, tchau.